A dona Célia, de 80 anos, mora há 40 no Morro da Penha. E tocar violão sempre foi uma paixão, mas nunca esteve tão pertinho como agora, com a construção da Vila Criativa bem em frente à casa dela. Ela é uma das 500 pessoas matriculadas em um dos mais de 10 cursos oferecidos aqui. Depois que começaram a construir aqui e essas facilidades, tanto para mim como para muitas outras pessoas, ficou bem melhor. Ficou mais fácil vir para cá, porque logo em frente, não é mesmo? Então, ficou bem mais fácil, quer dizer, modificou bastante a minha vida, entendeu? O curso de violão, além do desenvolvimento cultural, também traz o desenvolvimento cognitivo e também traz um grande aspecto de socialização entre os mais jovens, mais velhos, que têm mais conhecimento, que têm menos conhecimento. Quem ainda não se inscreveu, corre, ainda restam algumas vagas. Nós precisamos de duas fotos, um comprovante de endereço, xérex do RG e atestado médico para atividades esportivas. Venham logo, façam a inscrição, conheçam todos os cursos. Eu tenho certeza que por algum curso você vai se interessar. Vila Criativa aqui veio mesmo para arrasar. Música 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 Música